E aí manos, tranquilo? Tô passando aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que 5 horas da tarde de hoje eu estarei fazendo live lá no StreamCraft, beleza? Conto com a sua presença, eu estarei sorteando várias case e mandando um salve pra geral, beleza? Tamo junto aí, mas nem tanto hein mano, mas tamo junto tiozão. Link na descrição hein, é nóis. E aí manos, tranquilo? Eu sou o GQ, tô aqui trazendo mais uma gameplay, dessa vez aqui rapaziada no Stormworks, pra mostrar pra vocês uma atualização que teve das linhas aqui tiozão ferroviárias mano, se liga só, esse trenzão aqui meu parça, um trem muito top mano, chamado Rocket Train, tá ligado? Tem umas turbinonas aqui atrás, mas por que que o bicho apagou véi? Ué? E olha só galera, tô aqui com os meus parceiros aí, Ronaldinho DH e o Chrome Games, que... Certeza, o cara tá consertando aqui. E aí? Como é que vocês estão? Vai cair aí dentro hein Chrome, toma cuidado hein mano. Não, hoje não. Hoje não né? E aí Ronaldinho, suave? Suave mano, tô tentando encher o pneu do trem, mas esse negócio não vem pra cá. Ah mano, é pneu mesmo. Continua tentando mano, você vai conseguir uma hora. Qualquer hora você vai conseguir parceiro. Certeza. Tamo na fé aí mano. E galera, se vocês quiserem mais vídeos aqui de Stormworks, comente que eu trago pra vocês. Lembrando que o canal dos parças aqui estarão na descrição, beleza? Tamo junto aí, e é nóis. Bora tiozão, vamo lá fi? Mano, a parada é o seguinte ó, eu não vou pilotar o negócio, o negócio é sem freio hein. A bota é sempre a moeira, vamo ver até onde é que nós vai. Vixe, mas a cabine não tá nem funcionando naquilo que eu... Tem combustível aí pra chegar até no final da pista lá. Peraí lá mano. Ó. Daqui a pouco tem cabo aí. Vou ligar. Motor aí é um ponto zero. Sobe, 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 sobe. Rápido, rápido, rápido. Minha nossa. Ai, tô preso. Vai, vai, sobe. Tô preso. Vai que o bicho vai embora, Chrome. Vai fi. Aí. Sentei, sentei, sentei. Quase que eu fico pra trás na fase. Outro trem maluco, galera. Olha o fogo ali. Nossa, que fumaceira, mano. Fé da ligada. Não dá pra alterar o horário aqui. O motor tá fumando, mano. Que é o mais claro que dá. Olha aquela ilha ali, mano. Eita, pega. Eu tenho que estar sapecando aqui, galera. Nossa, mano. É a ilha da caroçada, tiozão. Tá violento, filho. Que mesmo? Olha, olha, olha. Olha o sinaleiro, velho. Tá quanto por hora aqui? Quem consegue ver a veloz? 112, mano. A velocidade cabulosa aqui. O crâmbio dá um pulinho pra feidar. Olha a faísca saindo ali. Ô, eu desafio aí alguém pular do trem, mano. Pra ver como é que acontece. Eu não. Eu também não. Qual que é a velocidade? JGQ. Tá a 110, eu acho, mano. Bora, filho. Nossa. Olha ali a faíscona ali atrás, filho. Tá, tá. O negócio tá estralando aqui, filho. Eu quero ver. Mano, como que não vai fre... Mano, eu vou pular, velho. Na hora que a gente tiver chegando perto... Nossa, velho. Será que eu não vou bater ali? Nossa, vai bater a cabeça, velho. Nossa, velho. Não vai. Nossa, que sorte. Eu não sou a que eu... É alto. Caraca, eu achei que ia bater, mano. Já pensou. Pô, quando tiver chegando perto do final lá, na próxima estação aí, mano, eu vou pular, filho. Tá ligado? Eu tô só dando aquela surfada aqui em cima. É louco. Surfando no trem. O pique da caroçada, mano. Eu vou até o final, filho. Eu vou aqui na frente até o final. Eu vou parecer nos peitos. Nos peitos? É louco, mano. Com certeza. Com certeza. Mas daqui é a serra, ó. Isso daqui é a serra pra ir pra praia, ó, mano. Ó, filho. Então eu liguei no chapéuzinho do pão pai, filho. Olha o bicho voando ali. Olha o bicho voando. Que isso, velho. É uma pula. Tá tendo missa ali na igreja, velho. Tá tendo missa, mano? Tá. Olha essas ondas, velho. Olha o tamanho das ondas. Nossa, mano. Nossa, mano. Que lag, mano. Menos 2 FPS, mano. Olha os caras tão de raiva, mano. Eita. Eu só acho que a gente tá chegando no fim, mano. Sacudindo. Eita. Saímos aqui. Achou um barco ali. Não, na moral, eu vou pular. Eu vou pular porque eu tô com medo, mano. Vai dar ruim. Eita. Vai dar ruim. Vai dar ruim. O FPS tá negativo aqui. Eita. Ó, quem vai pular? Quem vai pular? Eu vou até o fim. Não quero saber de nada. Pulei. Nossa, mano. Olha isso. Nossa, onde eu pulei? E eu pulei. Nossa, mano. Falei com vocês que aparecem nos peitos? Vocês podem descer, por favor. Só pra vocês verem esse negócio. É... Ah, eu tenho nos peitos aqui, fi. Tem uma coisinha vindo daqui. Uh, rapaz. Eita. Pega. Mano, eu vou mergulhar, tiozão. Eu quero ver o que vai acontecer, mano. É, mano. Eu vou mergulhar. Bora, bora. Eu vou subir o morro. Vou fugir pra ser o morro. Tchau, vocês. Eu vi. Eu vou... Eu quero entrar no hangar. Eu desisti, mano. Tô com medo, Tique. Mano, eu vou abaixar aqui na pedra, ó. Tinha que dar a mão aqui? Ó. Eu já tô aqui no cantinho aqui, ó. Tinha que dar a mão aqui, fi. Cadê o Z, fi? Achou o cantinho. Ai. Nossa, mano. Cadê o Z, fi? Mano, eu tô surfando aqui, fi. Já tô no topo da onda, mano. Tô debaixo da água. Você tá embaixo dela, Ronaldinho? Tenho certeza. Nossa, rampei, rampei. Tô venado, fi. Nossa, o bagulho tá levando eu pro norte, fi. Meu Deus, velho. Mano, eu tô indo embora com a onda, velho. Nossa. Oi, oi, oi. Olha onde que eu fui parar. Aqui. Cadê o Chrome? Já vim pra casinha aqui, ó. Ó o Chrome, vou catar essa maçona aqui, mano. Isso aqui, rapaz. Ó, vamos de jangada aqui, ó. Jangada aqui, ó. Só esperando. Cadê? Cadê os seis? Aqui. Uma jangada aqui, vambora. Vamos pegar essa, mano. Mas foi parar aqui em cima do morro, Ronaldinho. Nossa. Ó. Tem umas cariolas aqui também, ó. Cê é louco. Ô, nós tem que dar pra gente pegar um barco, mano. Vambora. Deixa eu ver se dá pra pegar um barco. Ali, ó, ali, ó, ali, ó. Eu acho que ali dá. Vou pegar um barquinho aqui, ó. Carretinha aqui, ó. Certeza, mano. Carretona, Juzão. Aqui, ó. Aqui dá pra pegar o barco, eu acho. Nossa, essas ondas aqui não vai colaborar muito não, hein, mano. Meu Deus. Tem até um carrete pra nós voltar tirando racha. Ó, galera. Olha como é que funciona o FPS aqui no jogo, ó. É. O negócio tá menos 10, mano. Vocês querem um barco pequeno, né? Vou pegar um barco pequeno aqui, mano. Pra não cair FPS, tá ligado? Vou pegar aquele lá de sempre, ó. Da guarda costeira, ó. Bora. Nossa! Menos 10, mano. Nossa. E o pior, galera, que não é nem é o FPS baixo, mano. É o lag do servidor mesmo, tá ligado? Porque fica marcado no próprio action aqui, tá ligado? 60 FPS. Meu Deus, velho. Esse barco vai afundar, fica a parada aqui, hein. Subi. Ah, o cara subiu lá. Fez peso no barco, ó. Quem quebrou a porta aqui? Ah, deu o lag pra cá, velho. Nossa senhora, ó o lag, velho. Meu Deus. Era eu? Ah, é. Queimou o meu PC. Queimou. Eita. Meu Deus, liga esse barco o mais rápido possível, meu Deus. Você tá ligado que tem cinco hélice aí, né? Esse aqui é aquele que nós... É, o barco... Aqui, ó. Vou ligar as ignições. Ih, não quer ligar, não. Ai, meu Deus do céu. Só faltava essa. Não liga, cara. Tá faltando elétrica aqui, ó. Tá desligado a elétrica do motor aqui. Meu Deus, quebrou o barco. Tá sem... Sem eletricidade. NA barco, velho. Meu Deus. Ah, velho. Mano. Ih, a porta aqui... Ih, tá sem elétrica mesmo. E agora? Não sei, hein. Chamou, velho. Vamos nadar, tchau. Eu tirei o barco. Chamou, Uber. Fica aí, tiozão. E agora, velho? Acabou, Uber. Será que dá pra tirar outro, mano? Subir aqui na escadinha aqui. Ai. O barcavela aqui ventando tá demais. Eita. Vai tombar, vai tombar, vai tombar. Nossa senhora. Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. Tombou. Bateu. Vou tirar. Vou tirar. Ele tá funcionando? Ele tá louco ali, ó. Ah, eu vou tirar isso aí. Meu Deus, velho. Eu acho melhor, velho. Eu não sei nem se os aviões vão funcionar, mano. Pelo jeito. Tá ligado? Alguém tirou um carro ali, ó. Terminal Spy Cake. Você viu o que eu falei, mano? Até os youtubers ganham o bagulho aqui. Nós não ganhamos o nome da ilha aqui, não, mano. Vocês viram aí, ó. Terminal Spy Cake? Não. Aham. Abre o mapa aí, ó. Só nós que não ganha. Difícil. Porque você não vai ver um Terminal GQ, Terminal Ronaldinho. Os caras não fazem. Os caras não gostam de nós, mano. Eu vou gastar o busão aqui, cara, dentro d'água. Vai, 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 meu amor aí. O que que... É tudo que tem elétrica que não funciona, será? Não sei. Preciso pegar um barquinho pra ela ir embora, velho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Deixa eu ver essa caroçada. Essa caroçada aqui é forte. Tem um tubarão aqui, ó. É louco, mano. Aqui, ó. Peguei esse barquinho, vamos ver se ele funciona. Barquinho é raiz, hein. Ficou com barco aqui com energia solar, cara. Ah, falta aqui, ó. É eletricidade, mano, ó. Tem um barco aqui com energia solar. Acho que deve funcionar, né? Porque a energia é solar. Não pagou a luz, ó. Eita, pega. Cortou a energia do jogo. Já vou dar um... Deixa eu ver, né? Então, aí, mano. Ó. Subi. Ó, ó. Nossa senhora. Não, amigo. Ah, esse aqui eu acho que vai funcionar, hein. É que sobe, hein. Ali na parte de baixo fica pulando. Meu Deus. Não anda. Tá travando. Nossa senhora, que lag, meu Deus. Deus é mais da nossa vida. Acho que esse aqui vai andar, Crome. Ligou, hein. Ah, tem uma chave aqui, ó. Eu só vou dar aqui, rapaz. Meu Deus. Dá um botão ali atrás, Ronaldo. Dá um botão ali pra quem quer. Deixa eu ver. Ah, dessa é pra abrir as comportas aí de trazer. Ah, é, os equipamentos. Olha, rapaz. Equipamento de mergulho, de bombeiro. Pé de pata. É, o barco não tá andando, não. Tá, sim. Aí. Só vamos, filho. Morreu o barco, é impressão minha? Não, tá indo. Tá indo, eu tô acelerando aqui. Eita. Calma. Meu Deus, que barco é esse? Esse barco tá com cara de ser muito estável, não. Ele não tá com cara de ser muito bom. É que ele vai na direção do sol, né, mano? Pintinho amarelinho. Que isso? Ah, ele vira em cima, mano. O barco vira em cima, entendi já. Meu Deus do céu. Ele vira tudo, filho. Ó. O Pintinho caiu do barco. O Pintinho caiu do barco. Ajuda o menino que ele tá doente ali. Meu Deus, Kron. O barco tá fazendo drift, filho. Para o barco, Kron. Eu vou desligar tudo aqui. Aí. Liga a chave geral aí, mano. Ele tá parando? Tá parando? Tá, parou. Afundou de novo. Eu não vi que o Ronaldinho tinha caído. Meu Deus, cadê o Ronaldinho? Tá chegando. Ô, filha da mãe. Joga uma boia aí. Esse barco é muito ruim, mano. Pelo menos funciona, né, mano? O que tem aqui embaixo? Nossa, velho. Nossa, mano. O que tem aqui? Ô, louco. Desce aqui pra vocês verem, velho. O negócio é gigante aqui, enfim. Pera aí. Fire e supressão. Ah, pra apagar o fogo isso aqui? É, tá com a fuma... Nossa. Ah, tem como ligar os motores aqui, mano. Aí, ela tá vacilando, o bicho tá morrendo lá. O que é o quê? É que é a mesa médica. É, o pior é ligar. Eu não sei ligar aquilo ali, não. Essa é uma lâmpada. Ah, esse barco aqui é muito complexo, mano. Meu Deus. Essa é uma lâmpada aqui. Nossa. Então tem... O negócio é o seguinte, mano. Ó, eu vou deixar ele ir em direção ao alto mar, tá ligado? Eu só vou ligar lá o... A embreagem do barco aqui. Vou engatar a primeira no bicho aí. Subiu, Ronaldinho? Tentando. Você não subiu ainda? Tô jogando Minecraft aqui, viu? Certeza. Aí, aí. Subiu? Segura aí, mano. Vou agarrar alguma coisa aqui, fi. Sai logo esse barco aqui. Tô jogando Minecraft aqui, viu? Vocês podem ficar de boa aí. Tá afundando? Não. Gacei. Tá de boa. Meu Deus. Mano, eu vou desativar isso aqui, que eu não sei o que é. Meu Deus, velho. Esse barco aqui é muito confuso, mano. Ah, tá. Aqui é o motor, ó. Esse é o motor, é que lá é só o bagulho do sol mesmo. Vai do bagulho do sol, então, tiozão. Sala de máquinas. É que aqui por cima, mano, o volante do bicho é mais... Ih, entrou e fechou a porta. Aí, morreu. Aí, vai dar ruim. Fica aí, besta. Vai, besta. Vai, curioso. É... Temos problemas. Eu já tô até vendo. Vou voltar meu PC aqui, peraí. Ai, tá afundando. Temos problemas. Fica aí com seus problemas. Meu Deus, velho. O barco vai... Ô, Ronaldinho. Você vai fazer uma curva com esse barco, fi. Mano, como é que faz curva com esse barco, velho? Ah, é aqui, beleza. Você que tá de bombeiro, ó. Tá pegando fogo lá no barco, lembra? Motor, vai lá. Fly bridge control on, velho. Meu Deus, ele vai sozinho na direção do vento, velho. O vento que controla o barco, mano. Jesus. Mano, a gente tá subindo a escada de costas, ó. A mágica da pessoa. Ó o maranhão aqui, ó. O que o cara tá com essa roupa? Eita, tá entrando água aqui. Sai daí, filho. Deixa eu subir lá, mano. Achei que eu ia subir de lado. Aí. É... Se vocês derem uma olhadinha pro lado direito de vocês, vocês vão ver que tem uma grande surpresa. A pé, velho. É... Eu só vou me retirar aqui, por favor, tá? Deixa eu fechar essa escotilha aqui. É... Desejo uma boa sorte pra vocês. Falou, Chrome? Por que que a porta limpeou? Ó, quem quebrou a porta, mano? Fala, o... O Chrome. Ô, Chrome. Não sente nada, filho. Ah, velho, a porta... Mano, vocês quebraram a porta, velho. Foi eu, não. Ah, velho, a porta não fecha mais, mano. Tá com medo, né? Como que... Como que vai fugir da onda agora, filho? Todo mundo com o saco, mano. Ah, não. Os caras quebraram a porta, mano. E o bagulho vai pegar a gente por trás aqui, ó. Mano, vou ter que jogar pra direita, senão não pode ir pra asilo, senão a FPS vai ficar menos 10, mano. Meu Deus, mano. Olha isso, mano. A onda leva o barco, o barco não... Nossa, mano. Ai, socorro. Tô preso aqui. O cara sobe... Agora fecha a porta, né, filha da mãe? Eu vou entrar aqui, mano. Eu não tô nem aí, mano. Entra aí, entra aí, entra aí, Ronaldinho. Entra, entra. Meu Deus. Tá entrando água aqui por baixo. Vamos ver o que que tá acontecendo aqui. Véi, quebraram a porta, mano. Pelo amor de Deus, velho. Eu não. Vem ter aqui. E essa luz de cabaleco... Olha a onda chegando. Olha a onda chegando, tiozão. Nossa, o barco tá nadando de lado aqui. Não tem noção. Deixa eu tentar controlar aqui. Tem como chamar os caras. O Ronaldinho, você vai ter que sentar... Eu vou descer lá. Vou descer na parte de baixo. Vamos ver o que vai acontecer, mano. Cola aí, cola aí comigo alguém. Eu tô com medo, mano. Olha o motor pegando fogo aqui, ó. Cadê? Ai, cai. Mano, tava usando alguma coisa do motor, velho. Entra lá pra você ver, Ronaldinho. Olha o JQ. Tá. Já jogou mania creche aqui, diga. Eu fechei o Ronaldinho lá dentro. Eu vou explodir o barco. Explode aí, Jesus. Mano, a onda tá chegando, filho. Tem que eu bombeirei, filho. Você se vira. Mano, eu vou abrir essa escotilha aqui. Eu tô de age, mano. Abre a porta aí, filho. Eu vou abrir não. Eita, a onda já tá aqui, rapaz. Ai, velho. Acabei de subir o... Ai, eu caí, velho. Vai. Deixei uma trancada aqui pro resto da vida agora. Chegou a onda? Tá chegando. Deixa eu abrir a escotilha pra entrar água, filho. Sem emoção não dá. Vamos enfrentar a onda, filho. Você consegue controlar o barco aí desse lado? Cadê você, Ronaldinho? Trancada, né? Você tá aí embaixo trancado, mano? Tô, mano. Eu achei que era brincadeira, mano. Tô vendo sentido as ondas. Eita. Afundou, afundou, afundou. Nossa, afundou. 90 graus. O que tá acontecendo aqui, velho? Aproveita pra se ver a escadaria, ó. Aproveita. O barco virou, filho. Nossa, mano. Já era. Já era, virou. Esse cara tá soltando pipa no mar, tiozão. Cê é louco, mano. Tá lá. Olha, velho. Saiu água, tô com até buraco do barco aqui agora. Ah, o Cromer fechou a escot... Nossa, tombou o barco, já era. Deixa eu desligar, deixa eu desligar tudo aqui. Desliguei. Tô entendendo nada na posição desse barco. Abre a escotilha aqui, eu vou abrir a escotilha, Cromer. Vai entrar. Eita. Tô preso, tô preso. Tá entrando um pouquinho de água aqui, ó. Tô preso. Eu vou sair do barco. Cê tá preso aonde, Cromer? Tá voltando o barco, é, tá voltando. Aí, cadê, Luizinho. Não deu a cabeça pra baixo, não? Ah, não? Como assim? Passou o tsunami, eu nem vi, mano. É louco. Pô, na moral, filho, eu vou vazar que eu tô cansado, mano. Você é louco. É louco. É louco. Eu vou mergulhar aqui, falou. Deixa eu pegar um pouquinho. Eu sei que eu tô aqui. Pô, na moral, tchau.